Música Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. O perdão, muitas vezes, a gente tem como uma espécie de frase de efeito, né? Ou palavra de efeito dentro das diversas doutrinas cristãs, né? Perdoar o próximo, né? Perdoar o inimigo. Mas, assim, a gente acaba caindo um pouco num costume ou até mesmo numa espécie de troca, né? Do tipo, ah, se eu perdoar alguém, sei lá, Deus me perdoa, né? Nós ainda temos esse tipo de reflexão sobre questões importantes da doutrina, da doutrina dos espíritos superiores, né? Porque qualquer doutrina que tenha chegado ao nosso planeta e falado sobre perdão, não tenha dúvida que são de espíritos superiores, né? Que é de espírito superior. Então, a doutrina dos espíritos não deixa por menos, né? E diz a importância de se perdoar. E mais do que isso, né? Mostra questões relativas e muito intrínsecas em relação a perdoar e a ser saudável, né? Ou seja, um ser fisicamente saudável, biologicamente saudável, espiritualmente saudável, precisa aprender a perdoar. Então, o perdão não é apenas algo que a gente deve fazer para ganhar o reino dos céus. Porque a gente fica mais ou menos assim, né? Eu gostaria de ganhar o meu quinhãozinho lá no céu, né? Aí nós espíritas falamos, não, mas nós somos espíritas, a gente não acredita no céu. Tá, mas um quarto lá no nosso lar, né? Um cantinho numa cidade espiritual, né? E a maioria das nossas virtudes, quando a gente pensa em desenvolver uma virtude, a gente acaba pensando, né? Quando aqueles pensam, né? Porque uma boa parte de nós vivemos no automatismo e nem refletimos exatamente sobre a necessidade de desenvolvermos virtudes, né? Mas aqueles que pensam e refletem sobre isso, pensam alguma coisa assim, Ah, quando eu for desencarnar, quando eu for viver no plano espiritual, né? Quando Deus me chamar, eu já tenho, assim, créditos para poder viver melhor no outro mundo, né? E a gente, tá todo mundo ouvindo perfeitamente aí? Legal. E a gente, assim, não percebe que a instrução dos espíritos, né? Está ligado diretamente com a nossa qualidade de vida agora, no aqui e no agora. Eu costumo dizer que a vida espiritual não é a vida que a gente tem quando desencarna. Quando a gente desencarna, a gente vai ter a vida espiritual desencarnado. Mas a vida espiritual, ela é uma só. Já começou há muito tempo, né? Nós não sabemos, não podemos nos remeter ao início da nossa origem espiritual. Podemos nos lembrar de algumas encarnações, né? Mas nós não conseguimos nos lembrar do início, da origem do nosso caminhar espiritual. E ainda temos muito, né? O caminhar espiritual, ou seja, a nossa vida espiritual, ela é ato contínuo. É um fluxo contínuo. Começou há muito tempo atrás. Mas está acontecendo agora e vai continuar, seja no plano espiritual, seja no plano material. Então, nós estamos vivendo uma experiência espiritual. Só que estamos encarnados. E, na maioria das vezes, nós não nos damos conta disso. É por isso que os centros espíritas, as religiões estão a nos convidar para que a gente faça essa reflexão. A vida, ela é espiritual. Não existe vida que não seja espiritual. Os animaizinhos, os pequenos micro-organismos, eles só manifestam vida por causa da essência espiritual. A vida é algo claro, objetivo do espírito, não é da matéria. A matéria não tem vida. Então, nós devemos viver essa vida aqui como uma experiência espiritual. O que é uma experiência espiritual? É a possibilidade que nós devemos ter de evoluirmos, de crescermos. E fazemos isso através de momentos de aprendizagem. Esse aqui é o momento de aprendizagem. Vários momentos podem servir como momentos de aprendizagem. Basta a gente fazer as reflexões profundas. Quando vamos fazer uma reflexão mais profunda em relação ao perdão, a gente começa a perceber a necessidade de perdoar. Porque o perdão, ou a falta do perdão, o que nos remete à falta do perdão? Uma pessoa amargurada na vida. Porque normalmente a pessoa que não aprende a perdoar, ela acaba acumulando as mágoas. Porque acaba virando um vício não perdoar. Ou um vício acumular mágoas, ressentimentos, às vezes até ódio, sentimento de vingança, de revanche. Isso acaba virando um vício. E esse vício, essa energia que nós criamos quando nós nos permitimos ao não perdão, vai afetar. E aí alguns aqui já ouviram isso umas duas semanas atrás, que eu estive aqui falando sobre a relação da mente e do corpo físico. Isso vai afetar o nosso perispírito e, consequentemente, afeta o nosso corpo físico. Daí surgindo doenças. Ou seja, o espírito adoece para o corpo adoecer também. Como é que a gente busca a cura? O espírito se cura. Cura-se o perispírito, que é o invólucro do espírito, que nos acompanha por muitas e muitas vidas. E daí cura-se o corpo físico. Problemas emocionais, problemas mal resolvidos, questões mal resolvidas, em função da gente não saber perdoar, afeta, então, a nossa saúde. Ou seja, perdoar não é apenas um ato que a gente deve ter para nos tornarmos bonzinhos, para nos tornarmos merecedores de boas companhias espirituais ou de um quinhão espiritual. Mas, serve, sobretudo, como um instrumento para a nossa qualidade de vida. Se perdoarmos, se aprendermos a perdoar, nós estamos nos libertando de mágoas, de ressentimentos, de sentimentos de vingança e de revanche. Eu não sei se vocês já perceberam, é claro que aqui só tem, assim, aqui é um metro quadrado com mais gente boa possível, aqui em Salvador. Então, a maioria daqui não tem esse sentimento de mágoa, não é isso, pessoal? De ressentimento. Mas, assim, é claro que de vez em quando isso pode ter acontecido na vida de vocês. O que é que acontece logo em seguida quando nós somos, nós sofremos algo que nos deixa magoados, né? Nós ficamos rememorando aquilo que nos fez sofrer, ou aquilo que nós não gostamos. Poxa, fulano me ofendeu com aquele ato, com aquela atitude. Então, a gente fica numa energia de recuperação daquele momento, né? Passando pela nossa cabeça o que o outro disse, qual foi a nossa reação, o que eu disse que não devia ter dito, o que eu não disse e devia ter dito. Porque, às vezes, a gente fica assim, né? Eu devia ter dito, ou seja, a gente vai alimentando. E, muitas vezes, a realidade na nossa cabeça é pior do que a realidade em si. Porque a gente já fantasiou tanto e nós já construímos uma realidade paralela em nossa mente, alimentando dessas questões. Porque aí a gente vai pegando carona em mágoas antigas, né? Mesmo de uma maneira inconsciente, a gente vai pegando carona. Aquilo ali pode ter sido uma besteira. Mas a gente vai pegando carona de mágoas e ressentimentos antigos em relação àquela pessoa. E, de maneira até inconsciente, pode ser até de outra vida. E também de outras pessoas, de outros momentos. Porque aquilo ali feriu, mexeu com algo que não está bem resolvido dentro de mim. Ou seja, se a gente se incomoda com questões dos outros, é porque nós temos coisas mal resolvidas dentro da gente. Porque aquele que é bem resolvido com tudo, ele não se ofende à toa, né? Não se ofende à toa. Bom, então, nesse movimento de rememorar ressentimento, mágoas, momentos desagradáveis, nós vamos construindo uma espécie de imã. Onde nós avisamos a todas as pessoas que nós nos sentimos magoados. E todas as pessoas, eu incluo aí, os nossos irmãos desencarnados. Porque nós não vivemos sozinhos, né? Os irmãos espirituais estão aí. Sejam aqueles que querem nos ajudar. Sejam aqueles que não têm nada a ver com isso. Que é, na maioria dos espíritos, não tem nada a ver com a gente. E sejam aqueles que vibram na mesma sintonia. Estamos, então, ao alimentarmos mágoas, ressentimentos, ao não trabalharmos questões do perdão, atraindo aqueles espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque nós, encarnados, também somos atraídos. Não tão claramente, não tão objetivamente quanto os desencarnados, porque nós, tanto para o bem ou para o mal, nós vivemos sobre a influência da matéria. Então, nem sempre a gente acaba estando junto com aquelas pessoas que pensam e vibram em determinada sintonia. Mas, vira e mexe, isso acontece. Então, quando nós estamos na energia da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança, nós acabamos atraindo aquilo e nos dando mais motivos, porque nós vamos atraindo eventos que vão contribuir para que a gente tenha mais mágoa, mais ressentimento, seja daquelas pessoas que nós já temos ou seja de outras pessoas. A boa notícia é que isso pode mudar. Qual é o remédio para mudar tudo isso? O perdão. Perceba que a atitude, então, de perdoar, não é uma atitude apenas para favorecer o outro. Aliás, eu diria que favorece muito pouco o outro. A não ser que ele esteja te devendo dinheiro, né? Aí você perdoa uma dívida, né? Mas, favorece muito mais aquele que perdoa, e não o que é perdoado. Porque nós nos libertamos, né? Quem sabe perdoar, acaba se tornando um espírito livre. Nós não ficamos com amarras. E o que mais nós vemos em reuniões de desobsessão em centros espíritas, são espíritos presos por questões antigas, de ressentimento, de mágoas, de revanche. E o pior, uma boa parte desses espíritos eram espíritos afins, eram espíritos amigos, eram irmão e irmã, era marido e mulher, sócios, vizinhos, parentes, pai e filho. E de uma hora para outra, houve uma guerra de vaidade, né? Porque a gente só briga quando a gente tem alguma coisa, né? Fica um ego querendo defender o outro, querendo defender o seu, minha parte. Eu tenho razão, eu sou bonzão, e fulano não tem razão. E aí acontece a questão do embate, a questão da discórdia, e a gente acaba não aprendendo a perdoar. E isso vai além de uma encarnação. Se a gente tem alguma coisa, algum quiprocó, alguma revanche, mágoa, ressentimento grave com outro, é melhor que a gente se resolva enquanto a gente está na mesma encarnação. Porque a encarnação, a morte do corpo físico não resolve os problemas. O que vai acontecer é que esse ressentimento vira um ressentimento espiritual, os espíritos desencarnados que têm ressentimento de você, você tem dele, um atrai o outro. E às vezes, muitas vezes, a gente não sabe, num processo obsessivo, quem é a vítima e quem é o algoz. Porque a gente chega aqui, numa reunião de desobsessão, aqui é quarta-feira, eu já coordenei aqui, a gente chega assim, o encarnado chega assim com cara de coitadinho. Ó, coitadinho, estou precisando de uma desobsessão, tem um amigo obsessor, um amigo não, a gente chama logo de inimigo, que não me deixa, não sei o quê, estou sofrendo muito. Quando a gente vai para o lado de lá, entender o cenário daquela situação, a gente começa a perceber que o que chegou aqui encarnado não é tão santinho assim. Aprontou muito, não, às vezes, não nessa vida, mas em vidas anteriores, e muitas vezes, assim, eles só estão trocando de papéis. Um encarna, aí quem está lá no plano espiritual obsedia quem está encarnado. Aí depois esse desencarna, ah, agora vai ter, né? Aí vai lá, o outro reencarna, aí um obsedia. Acaba virando um ciclo vicioso, onde realmente a gente acaba não conseguindo nem enxergar quem é a vítima e quem é o góis. O que a gente percebe é que quando um perdoa, aí esse ciclo é cortado. Por mais ressentimento, revanche, vingança, o que o outro tenha no seu coração. Não, mas se aquela pessoa perdoa e perdoa de verdade, esse ciclo é cortado. Esse perdoa de verdade é importante, tá? Porque uma vez eu falando sobre a questão do perdão num grupo, aí uma pessoa chegou assim e falou, só que vem cá, eu já perdoei, né? Fulano de tal, não sei o que lá, fez isso, isso, isso comigo, e eu resolvi perdoar. Aí eu falei, mas fulano, você perdoou mesmo? Porque eu conhecia mais ou menos o caso, né? Eu falei, você perdoou mesmo, fulano? Perdoei, perdoei fulano. Mas esquecer, eu não esqueço jamais, né? Nada, não esqueço nada do que ela fez em 26 de agosto de 1993, às 17, quer dizer, perdoa de verdade? Não, né? É óbvio que o perdão não significa amnésia, né? A gente vai lembrar da história. Mas nós não vamos ficar passando aquele filme ao falar o nome da pessoa, ou a lembrar do evento, porque esse filme é que nos faz mal. Permite com que a gente entre num processo de uma monoideia e ficamos sempre a rememorar os conflitos, as questões, e aquilo ali vai contaminando o corpo perespiritual, vai bloqueando principais centros de força e fazendo um reflexo perigoso no nosso corpo físico. Ao aprendermos a perdoar, nós nos libertamos disso e libertamos essa corrente, esse fluxo, para que as coisas comecem a funcionar melhor na nossa vida e no nosso corpo físico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz, olha, com exceção de imprudência e autoflagelação, o resto, toda doença, é responsabilidade do espírito. Aliás, os outros também, né? Mas ele quer dizer que é responsabilidade das emoções do espírito, das emoções mal trabalhadas. Porque, assim, a gente não veio aqui para sofrer, eu sempre digo isso, a gente veio aqui para aprender coisas. Se nós temos alguma doença, com certeza aconteceu por algum motivo. E aqui, nesse caso, estou falando mais sobre o motivo da mágoa, do ressentimento, do conflito, e que a gente não aprendeu a perdoar. Mas Sócrates, sim, mas e aí? Como é que eu faço para perdoar? Porque, como eu estava dizendo antes, não adianta a gente dizer que perdoa só para dizer que perdoa. Não, eu sou agora, entrei no espiritismo, sou um bom cristão, um bom samaritano, vou começar a perdoar todo mundo. Fulano pisa no meu pé, perdoa, perdoa tudo, mas não perdoa de verdade. Então, assim, como tudo na vida, tudo é questão de treinamento, tudo é questão da gente se habituar a fazer isso. Agora, a gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer para a gente mesmo que a gente quer mudar. Não adianta a gente vir para o centro espírita e achar que a gente, pronto, agora me perdoaram, porque a gente tem ainda esse costume. A gente vai para um... Quer dizer, a gente não, mas algumas religiões vão para... Alguns discípulos vão para algumas religiões e aí pronto. Ah, não, eu fui para aquela religião ali, fulano me deu uma benção, tomei uma água lá, santa, benta, não sei o quê, pronto. Deixei meus pecados lá, deixei tudo lá. Agora eu sou um novo homem. Não é esse o convite do espiritismo. O convite do espiritismo é para que a gente faça uma transformação. Embora eu sei que muita gente chega no centro espírita querendo o combo. Eu já contei isso aqui, não é? O combo espírita. O que é o combo? O combo para eu ficar bem. É como se a gente fosse no fast food e pedisse lá um combo. Ah, eu quero um passe, uma água fluidificada e um tratamento desobsessável. É o combo que às vezes a gente pensa que resolve. Ajuda, mas não resolve. Porque o que resolve é a atitude. Então, se eu quero aprender a perdoar, eu quero dizer, tá bom, eu vou me transformar, eu vou em direção a essa atitude de perdoar. Ou de pedir perdão. Então, eu tenho que ter essa atitude. Não adianta o outro ter por mim. Às vezes eu vou para o centro espírita, alguns amigos falam, ó, reza lá por mim. Como se fosse resolver os problemas dele. Tá bom, ajuda, né? Ajuda, mas não se resolve. Aí eu falo, porque você não vai você mesmo rezar. Porque, claro, a gente não vem aqui só para rezar, né? Mas o fato da gente vir aqui, a gente começa a se perceber melhor, conhecer seus defeitos, saber que a espiritualidade pode nos ajudar, para entender a necessidade de realmente a gente se transformar. Então, primeiro a gente tem que ter o real desejo de querer mudar, de querer praticar o perdão. Esse é o primeiro ponto, né? Um outro ponto também, não menos importante, é a gente buscar perceber a diferença entre entender e concordar. Uma boa parte da discórdia das pessoas é porque a gente acha que todo mundo deveria ser igual a gente. Deveria ter os mesmos pensamentos, os mesmos pressupostos, acreditar na mesma coisa que aquela pessoa acredita. A gente viu no final do ano passado, pessoas se desentendendo, sejam pessoalmente, até mesmo pelas redes sociais, em relação à política. Cada um queria que o outro entendesse o seu ponto de vista. E nós vemos isso o tempo todo, né? Dessa maneira, a gente não exercita o perdão. A gente deve, então, perceber que nós podemos compreender o outro, mesmo que não concorde. Entender é diferente de concordar. Então, um evento que tenha me causado mágoa, eu posso voltar mentalmente lá atrás e buscar entender o outro. Mesmo que o que ele tenha feito, eu não concorde até hoje, mas eu busco entender a realidade pelo que o outro estava passando. Será que se eu estivesse passando pelo que ele estava, será que eu não teria atitude parecida? Será que se eu fosse criado como ele, tivesse as mesmas dificuldades ou as mesmas facilidades? Porque, às vezes, facilidade demais também é uma dificuldade. Será que eu também não me comportaria como ele se comportou? E aí também fazer uma análise de você. Será que eu também não me excedi demais? Será que... Bom, buscar fazer uma compreensão, não direcionando a nossa mente de que a gente vai concordar com as coisas, mas buscando entender o próximo, buscando a compreensão. A gente pode não concordar com as coisas, né? Mas eu entendo que aquilo ali é possível. Então, quando a gente começa a querer buscar esse exercício do perdão, compreender o próximo, tentar o máximo de tudo compreender o próximo, é muito importante. Outra questão também importante, é a gente também buscar entender que sempre existe, por pior que seja o ato da outra pessoa, sempre existe uma intenção positiva, mesmo que essa intenção seja, digamos, escondida, né? E mesmo que essa intenção, obviamente, para aquela pessoa, né? Que cometeu aquele ato. Da mesma maneira que, por exemplo, uma criança que começa a chorar ou começa a fazer uma malcriação, ela quer dar uma mensagem para os pais, alguma mensagem do tipo, me dê mais atenção, me dê mais carinho, me dê mais amor. Normalmente, pessoas que cometem atos que nos machucam, no fundo, no fundo, elas estão querendo mais atenção, mais amor, mais segurança, enfim, algum valor importante para ela mesma. Mas, na ignorância, e todos nós somos espíritos ainda ignorantes, a gente acaba falando aquilo que a gente não queria, exatamente ao contrário do que a gente queria, né? A gente quer amor e a gente dispara ódio. E isso pode acontecer com a gente também, né? Então, tendo essa questão percebida de que, em determinados momentos, nós queremos atenção, carinho, amor, só que nós acabamos dizendo outra coisa, diferente daquilo que a gente quer. Mas, por detrás daquilo ali, existe alguém pedindo até socorro. É algo que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Bom, uma outra característica também, para que a gente seja espíritos que perdoam mais, é a gente buscar sermos mais resilientes, mais flexíveis, né? A gente não achar que a verdade está com a gente e acabou. Ou então, dizer, ah, não, eu sou a si mesmo e pronto, né? Essa é minha personalidade, né? Eu não mudo, né? Eu sou a si mesmo, não vou mudar. Aquele famoso síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, né? As coisas mudam. E, assim, nós precisamos mudar, porque o espírito precisa evoluir. Se uma pessoa acha que não vai mudar nunca, e que desse jeito está bom, a gente está adiando a possibilidade da gente se melhorar, né? Quando a gente tem esse sentimento de resiliência, né? A gente começa a se preparar melhor para momentos desse tipo. porque a resiliência é um estado da física, né? Que as áreas comportamentais, a psicologia tomou um pouco emprestado, mas, assim, ela quer dizer a capacidade que alguns materiais têm ao serem submetidos em determinadas condições de temperatura, de pressão, mudarem totalmente o seu estado, né? Mas, depois, elas poderem retornar ao seu estado original. Então, é claro que, às vezes, nós vamos poder mudar o nosso estado, vamos ter que mudar, né? Nós não podemos ser passivos, né? Aliás, a passividade não é uma coisa boa, da mesma forma que a agressividade também não é. O ideal seria que fôssemos assertivos, ou seja, a gente pudesse resolver as coisas no momento que as coisas acontecem, né? Ter uma inteligência emocional que a gente fosse capaz de resolver as coisas naquele momento, reconhecer nossas emoções, o que está acontecendo ali, reconhecer as emoções no outro, ter empatia, né? E resolver as coisas. Então, a gente não deve ser nem passivo, engolindo sapos, né? E também a gente não deve ser agressivo, soltar cachorros, né? A gente deve buscar ser humano, né? Conversar, resolver as coisas na hora e no momento que estão acontecendo, né? Essa é uma atitude de quem gostaria de viver a vida com menos mágoa, com menos ressentimento, buscando sempre o perdão. E o momento é agora, né? A gente não pode deixar para lá. sobre tudo se a gente está passando por um momento de sofrimento, né? Seja um sofrimento físico, seja um sofrimento moral, porque esses momentos são momentos que levam ou deveriam levar o espírito a fazer tais reflexões, porque eles só servem para isso. A dor, o sofrimento, só serve para a gente refletir sobre o que está acontecendo de errado na nossa vida. E muitas coisas que podem estar acontecendo podem ser relacionadas com a questão de mágoa, de ressentimento e da gente buscar aprender a perdoar o próximo, né? É uma questão de se acostumar. Eu estava falando na semana passada sobre gratidão, e que pessoas que buscam ter o sentimento de gratidão na sua vida são pessoas mais felizes. Quando a gente desenvolve o sentimento de gratidão, e aí é mais uma profilaxia para o espírito, a gente vai também desenvolver uma estrutura para que possamos cada vez mais termos uma qualidade de vida, de saúde mental, espiritual, melhor. porque a gente fica meio, a gente se acha meio ingrato, né? A gente acha que a vida é ingrata com a gente. Ah, porque fulano tem um emprego melhor, porque ciclano tem um carro melhor, porque o outro... Aquele negócio, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? E é porque Deus favorece mais fulano do que a mim, né? o que a gente deve ter é um sentimento de gratidão em relação à vida e esse é o momento também da gente buscar deixar mágoas e ressentimento de lado. Porque quando a gente começa a entrar nesse sentimento de gratidão, a gente começa a habiliscar um caminho divino, porque a gente começa a entrar no nível de sintonia dos espíritos superiores. Existe muito o que agradecer, a gente tem muito o que agradecer no universo, mesmo passando por problemas que nós estamos passando. Aliás, tais problemas muitas vezes fomos nós que escolhemos. Até de uma maneira objetiva, ao reencarnar, às vezes a gente escolhe pessoas que a gente gostaria de perdoar. A gente não consegue perdoar no plano espiritual, porque no plano espiritual a gente começa a se lembrar daqueles que procós antigos. A fulano roubou minha mulher há 300 anos atrás, depois eu matei ele há 200 anos, depois ele passou a perna na sociedade, a gente começa a lembrar de outras encarnações, quando a gente está desencarnado e isso fica mais fácil. Mas aí, quando a gente reencarna, a barreira da matéria, como eu disse antes, às vezes, pode ser uma bênção e permite com que a gente conviva, seja pela força das coisas, da sociedade, a gente conviva junto com alguém que a gente precisa saber perdoar. É claro que eu sou um pouco contra aquela história de eu tenho que passar por tudo porque isso é meu karma. eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, o cidadão lá está convivendo num clima familiar péssimo e diz, ah, não, isso aqui é meu karma, eu preciso passar por isso. Aí gera um outro tipo de problema que também é a questão de se perdoar, de perdão, que é a culpa. A culpa é a falta do auto-perdão. então a gente não deve nem dizer para si mesmo que a gente não vai perdoar aquele fulano porque ele não tem jeito, mas também a gente não deve buscar aceitar tudo porque senão isso remete a gente a uma culpa e a culpa não vai nos deixar ser felizes. As coisas, então, elas devem ser bem resolvidas. se a gente está convivendo com pessoas que a gente precisa perdoar, não é que eles precisam do nosso perdão, é que a gente para o nosso bem, para a nossa saúde física e espiritual, a gente precisa perdoar. Vamos buscar esse perdão de coração sem culpa. Eu sei que não é uma coisa de estalar dos dedos, mas é algo que a gente deva fazer reflexões a respeito disso. Centros espíritas como esse aqui estão repletos de momentos que podem nos ajudar a que a gente faça reflexões, a que nos dê coragem, ânimo, percepção para que a gente mude essa atitude que, na verdade, é uma atitude egoística, pautada pela nossa vaidade e que a gente fica cego e não percebe que, quando a gente nutre esses sentimentos que eu disse antes, nós acabamos nos tornando uma espécie de um refém emocional. O que aquele fulano diz nos incomoda. O que que aquele fulano fala vai mexer com a gente. Ah, aquela história, espero que ele nem sorria para mim, não dê nem risada para mim, já incomoda a pessoa e nós acabamos nos tornando refém do outro, daquele que a gente não gostaria de se relacionar. Quando nós perdoamos, o laço se rompe. Nós deixamos de ser refém e estamos no comando da nossa vida. É claro que aí depois de um tempo a gente pode até tentar retomar um relacionamento. Mas é preciso aprender a perdoar e como disse Jesus a Pedro, não é uma vez, não são duas vezes ou três, mas setenta vezes sete e olha que Pedro era pescador, não sabia fazer conta direito, a gente deve perdoar setenta mil vezes setenta mil a gente deve perdoar sempre. Muita paz, muita harmonia para vocês e um ótimo final de semana.